No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma carne incrível e ir utilizando o forno, que é um equipamento muito bom quando a gente precisa deixar uma coisa lá fazendo e ir fazendo outras também. Então, com vocês, filé de costela ou bife ancho no forno. O bife ancho é uma carne deliciosa para a gente fazer na parrilha, na churrasqueira, mas hoje eu vou te ensinar a fazer ele no forno. É uma carne extremamente saborosa, ela tem alguns pontos de gordura que ressaltam ainda mais esse sabor e ela também é muito suculenta se a gente respeitar os tempos de preparo e servir ela num ponto agradável. Ela até é uma carne que suporta um pouquinho de desaforo e se fazer um pouquinho bem passada também vai ficar macia, mas eu sempre te indico a comer no ponto certo, que é ao ponto, aquela vermelhinha por dentro, bem deliciosa. Nós vamos fazer um apanhado com alecrim, com alho também, para dar outros sabores para esse prato e eu vou servir com uma farofinha de alho, que é deliciosa. Essa farofa vai ficar no card para você assistir em outro vídeo e hoje nós vamos trabalhar só a carne. Vou picar o alho. E depois vou deixar ele um pouquinho mais fininho, dando uma batidinha. Com o alho reservado nós vamos trabalhar a peça de carne. Eu tenho aqui um bife antigo, que ele tem uma característica de ter essa pontinha aqui, ela tem um pouquinho mais de gordura e é uma carne extremamente suculenta, então eu vou limpar hoje essa parte, vou retirá-la porque ela ia ficar pendurada e não ia fazer muito sentido para essa receita e é claro que eu vou consumir essa carne, né? Eu vou abrir ela um pouquinho, fazer um bifezinho e depois vou grelhar. Aqui eu vou tirar esses corinhos na limpeza para deixar o bife mais bonito, tirar essas sujeirinhas. Vou descartando, deixar a peça limpinha, onde tem gordura em excesso também a gente pode remover. São as pelanquinhas que a carne tem, né? Aqui onde tem esses espelhinhos aqui, eu também vou limpar para melhorar a estética. E aí a carne vai ficar mais o bifão mesmo e aqui estaria o nosso bife antigo, aqui o miolo do bife, né? E aqui em cima aquela parte que eu te falei da sobrancelha do bife, que é uma carne extremamente macia e que a gente vai fazer aqui junto, vai ficar the best. Quando eu faço carnes no forno em peças maiores, eu costumo utilizar duas etapas. Eu começo na frigideira, vou grelhar os lados desse bifão aqui, para a gente depois levar para lá. A gente cria uma camadinha superficial, caramelizada, gostosa no bife, na peça de carne e depois vai dar o ponto lá no forno. Então, esse suco que está aqui dentro, tende a ficar mais na peça. Então, esse processo eu julgo ser bem legal. Vou temperar com sal de parrilha. Não precisa exagerar no sal. Viro a peça e tempero do outro também. Passo um pouquinho nas laterais. Vou pegar esse sal da tábua também. E vou adicionar um pouco de pimenta do reino. Eu coloquei a minha panela para esquentar e deixei ela aqui sem óleo por bastante tempo, para ela ficar bem quente mesmo. Se você colocar óleo ou azeite, para a gente começar o processo e deixar a panela esquentando, quando você colocar a carne, o azeite já vai estar pelando. Então, eu deixo a panela quente primeiro. Entro com azeite agora. Já sai fumacinha, porque está bem quente mesmo. E com cuidado, vou pousar a carne. Agora é paciência. A gente vai trabalhar um a dois minutos dos dois lados, também da parte mais alta, e depois segue com a receita. A carne vai caramelizando aos poucos. E a gordura que tem no próprio corte vai derreter e se misturar ao azeite. Então, vai ficar muito sabor nessa panela. Olha a caramelização, que bonita a carne está ficando daquele jeito. Vou trabalhar agora a parte de baixo. E a outra extremidade. Enquanto eu reservo a carne na assadeira, a gente já vai fazer o molhinho. Vou entrar com o alho. Vou destrinchar um pouquinho aqui de alecrim e também jogar o ramo inteiro. Misturo rapidamente esses ingredientes. E esse fundinho que a carne deixou aqui é sabor puro. A gente vai soltar ele com o vinho branco. Agora é só deixar esses ingredientes namorarem um pouco. A gente já soltou o fundinho, está tudo aqui. Eu vou deixar reduzir. E essa redução é boa para vê-lo dar o preparo. A gordura vai se misturar ao vinho, vai dar uma encorpadinha. E também para sair o álcool do vinho, a gente não ter uma receita alcoólica. Enquanto isso acontece, já vai aqui no cantinho. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. Fica por dentro de tudo. Muitos conteúdos toda semana te esperando com receitas the best of e também drinks. Você precisa se inscrever. Vou despejar o nosso refogado com esse sabor aqui por cima. E deixar um alecrim aqui. E vou tampar com papel alumínio. No forno vão ser duas etapas. A primeira é com papel alumínio. Eu vou deixar lá por 40 minutos em 180 graus. E eu já deixei o meu forno pré-aquecido. Assim que der 40 minutos, eu vou só remover esse papel alumínio. E a gente vai deixar mais 15 a 20 minutos para essa carne ficar douradinha e no ponto perfeito. Então bora para o forno. Passada a mágica da televisão, eu já tenho o meu filé de costela assado. E vou tirar do alumínio e vou remover o alecrim. Agora eu vou voltar com ele para o forno. São mais 15 minutinhos para ele dar uma douradinha final e a gente servir. Meu filézinho está pronto, bonito. Passou cerca de uma hora aí entre a assada do papel e depois sem papel. E agora eu vou cortar ele para a gente ver. A faca desliza na carne. É extremamente macio, extremamente suculento. Aquele pontinho que a gente ama. E esse foi o meu filé de costela feito no forno. Uma receita deliciosa, carne rosada por dentro. A ceja, né? Que é aquela parte exterior aqui do bife. Tem um outro corte, né? Que é do mesmo corte, mas é uma carne com outra textura. Ela ficou um pouquinho mais passada. Mas no centro está extremamente suculento. Eu estou com muita água na boca e eu vou experimentar, né? Aqui está a farofinha de alho. Está o vídeo no card também, se você quiser fazer. Vou pegar um pedacinho aqui. Da ceja. Desmancha na boca. Eu vou pegar um corte também no centro do bife. Só de passar a faca ele já corta. Agora eu vou dobrar aqui. Pegar com um pouquinho de farofa. Essa farofinha também é uma sacanagem. Ela está úmida e ao mesmo tempo crocante. A suculência da carne acaba passando para ela. Que combinação simples e espetacular. Faz essa receita na sua casa. Se fizer, poste uma foto bem legal no Instagram. Me marca arroba pvdalponte. Arroba chef pvshow. Vou ficando por aqui. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Leva a gente mais longe. Volta quantas vezes quiser. A boca está cheia d'água. Eu vou comer. Valeu. Até o próximo.